O papel da Universidade na gestão e produção cultural, formação de recursos humanos e articulação de políticas públicas de cultura. Esses foram os temas centrais de mais um fórum Pensamento Estratégico, o Penses, realizado em abril na Unicamp. Convidados que já tiveram experiências em secretarias, ministérios e consultorias, comentaram sobre o fortalecimento da produção cultural em um momento de crise política e econômica, como vivemos no Brasil hoje. Tem uma função e uma missão muito importante do setor cultural, que além de representar uma resistência, é continuar representando a produção de conhecimento, a questão do compartilhamento de valores progressistas, de valores que possam de fato representar uma transformação social da realidade. A gente está vendo hoje no Ministério da Cultura um desmonte das políticas culturais que foram realizadas nessa última década. Isso é muito preocupante, porque a cultura acaba sendo uma política importante para as outras áreas também, para a saúde, para o meio ambiente, para a educação e etc. E a gente precisa ter na cultura sempre uma visão avançada, uma visão de futuro que vai trazer novas perspectivas de desenvolvimento. As universidades têm se consolidado como parceiras, tanto na realização de projetos, como na avaliação crítica das políticas culturais e como na realização das suas próprias atividades e na relação com o seu entorno. Então, eu diria que essas três dimensões, a universidade como parceira do setor público, a universidade como realizadora em si de atividades culturais e a universidade como um olhar crítico, são três dimensões que a gente precisa ver fortalecer nesse período e que nesse ponto a gente pode ser otimista. Eu acho que as universidades estão cada vez mais preparadas e com mais disposição e capacidade de fazer isso. Com necessidade de uma visão ampliada e de participação social, a universidade assume papel protagonista ao produzir cultura e propor políticas públicas no país. Eu acho muito importante que haja uma coordenação dessas atividades. É interessante que as universidades se assumem quanto lugar de formação em todas as áreas, como lugar de pesquisa de trabalho científico, mas não se assumem quanto um ambiente cultural, o que é estranho, porque as universidades são, antes de tudo, um ambiente cultural. E, sendo um ambiente cultural, elas deveriam articular todas as suas atividades na área cultural, não só as atividades, como falei, tipo orquestra, tipo grupo de dança, de música, etc. e tal, na área de cinema, audiovisual, mas também as atividades de pesquisa, atividades dos cursos de formação mais especificamente no campo da cultura. Isso devia estar articulado em uma política cultural da universidade e potencializaria muito a intervenção cultural da universidade. Em outubro do ano passado, o Conselho Universitário aprovou uma política cultural para a Unicamp. Ela foi elaborada por diversos membros da comunidade. Neste momento se discute o que vai ser feito em relação às ações e à implantação dessa política no campus. A gente percebe que a universidade pode ser um lugar muito importante para a gente estabelecer esse contato com a sociedade, que esse é o papel da nossa universidade, estar em contato com a sociedade por meio da cultura. E, a partir disso, pensar na formação, sim, de recursos humanos, mas também ser um centro, ser um local onde a sociedade possa pensar a cultura, realizar a cultura. Por isso a gente construiu esse fórum hoje. Quando eu lia sobre a missão da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, eu entendia que o nosso papel era muito além do que aquilo que a gente fazia, de fato. Então, foi preciso, a princípio, a gente constituir uma equipe que pudesse trabalhar em prol de uma articulação com todos os segmentos da instituição, entender de fato, mapear tudo o que acontecia dentro da nossa universidade, para que a gente pudesse propor, junto com o Conselho de Desenvolvimento Cultural, que foi também reestabelecido em 2013, propor para a comunidade uma política que, de fato, encampasse todo o contexto que a gente vinha estudando. A gente precisa dar andamento na implantação dessa política para que os fatos realmente se concretizem. O fórum é o espaço de compartilhamento de experiências com outras instituições. Foi possível ouvir, por exemplo, como profissionais do Estado do Ceará estão avaliando a área de produção cultural. A Pró-Reitoria de Cultura, ela surgiu, ela foi criada com a criação da universidade. Nossa universidade, ela existe desde 2013. A cultura deixa de ser uma atividade pulverizada para se tornar parte da proposta pedagógica da universidade. Então, por exemplo, hoje, lá na Universidade Federal do Cariri, a gente não fala mais de tripé universitário, mas fala de quadripé universitário. Então, nós temos como atividades fins o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura. Então, você dá uma certa unidade, um certo alinhamento para as atividades culturais, junto com a proposta pedagógica da universidade. Então, assim, faz toda a diferença. A cultura, ela é entendida como um elemento essencial, não um elemento acidental. A base é aqui, no estudo, na formação, até os alunos, o potencial dos alunos, a criação. E, principalmente, a gente criar uma política pública que una universidade e conhecimento e cultura. Legenda Adriana Zanotto